A maior dificuldade minha foi com relação a correr na areia Eu trouxe uma mata, a mata, o que eu vi, eu vou nadar direito Mas correr na areia pública, tem um vítima de corrida Foi a parte mais difícil, e na segunda volta eu não tenho corriga Mas mata é um vítima, mas mata é um vítima Eu também não senti muita dificuldade de parar, de passar a arrebentação Nem sair lá, não é? A única dificuldade de hoje é resgatar o povo e dupla Quando eu comecei a resgatar uma colega que veio no mar Eu respui a nadadeira, adentro o mar, resgato ela E depois ele respui, e aí a gente sai juntos Mas a gente sente que vai passar a cor de salva muito forte O mar também bastante agitado Na abóbica também, bastante onda, a gente calca assim Mas pra chegar a ver o que eu vou fazer, eu vou fazer assim Assim, eu tô tentativamente, eu ganhei algumas provas Então eu fiquei em terceiro, eu vou tomar na oficina também Tem mais uma prova de 24, então eu espero ter uma boa colotação Mas tá, tá, tem duas provas Vem a próxima prova, eu cheguei em duas provas também Aí tô, tô brigando aí, tô com a equipe Ah, são, são quatro resultados Já descartou uma prova de uma paixão que a gente está lá na frente feminina Você pode descartar duas provas pra apontar o seu negócio